Foi condenado a 28 anos de prisão um homem acusado de ter provocado a morte do diretor escolar, Hudson Miguel de Vasconcelos, de 48 anos. A ação criminosa foi registrada em um clube na cidade de Simonésia em dezembro de 2022. O Ivan Duarte está chegando com detalhes aqui dos desdobramentos do veredito, Ivan. Ô Nico, este julgamento durou só duas horas e a pena é de 28 anos de prisão. Leonardo Clayton de Moura foi condenado pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe, emprego de fogo e recurso que resultou em perigo comum e dificultou a defesa da vítima. Este caso foi registrado no dia 9 de dezembro de 2022. De acordo com o Poder Judiciário, Leonardo ateu fogo no corpo do diretor escolar Hudson Miguel de Vasconcelos, de 48 anos, enquanto ele assistia a um jogo de futebol referente à Copa do Mundo do ano passado, em um clube na cidade de Simonésia. A denúncia diz que o condenado chegou por trás com um recipiente que continha gasolina, jogou o líquido na vítima e ateou fogo. Os vídeos coletados durante a fase de investigação foram suficientes para que os jurados da comarca entendessem pela condenação, que como eu disse no início dessa entrada ao vivo aqui, é de 28 anos de prisão, viu Nico? Então, a decisão da justiça, né Ivan? Claro, a defesa vai lá, faz a parte dela, mas essa é a primeira decisão que em favor dos familiares e amigos fica aí essa palavra de consolo, essa sentença, 28 anos, pelo crime cometido, reconhecidamente, autor, então agora já acusado, vai para cumprimento de pena. Obrigado, viu Ivan, por sua informação, daqui a pouquinho você está de volta aqui no Balanço Geral.